Vou falar a respeito da violência registrada na Câmara de Vereadores de Terezina. Cerca de seis bandidos invadiram a Câmara Municipal e arrombaram um dos três caixas eletrônicos na madrugada de hoje. Dois vigilantes foram rendidos e o dinheiro levado. O presidente da Câmara já havia pedido às agências bancárias a retirada dos caixas eletrônicos. E a solicitação não foi atendida. Resultado, arrombado o caixa eletrônico. Veja na reportagem de Tiago Mello. Os criminosos entraram no prédio por volta de uma e meia da madrugada. A suspeita é que eles tenham pulado o muro que separa a Câmara da Associação Industrial do Piauí. Os dois vigilantes foram rendidos. Eles arrombaram diversas salas buscando o sistema de monitoramento, mas não encontraram. Então, o sistema não foi tocado. Com certeza devem haver filmagens, gravações que possam ajudar a nossa polícia civil e a perícia a chegarem à autoria desse delito. Os suspeitos andavam em um veículo utilitário cor clara. O alvo foi um caixa eletrônico do Banco do Brasil no hall principal. O equipamento foi aberto com um maçarico e o dinheiro retirado. Cédulas queimadas ficaram no chão. A água utilizada no processo de abertura ficou para trás. Durante a ação, houve tempo para consumo de cajuína e refrigerante. A ação durou aproximadamente duas horas e meia. Durante esse tempo, os criminosos quebraram três câmeras e impediram a visibilidade de outras três. Para não ficar registro de imagens, eles ainda arrombaram o gabinete do vereador Evandro Iti, o protocolo e a diretoria administrativa da Câmara em busca do aparelho que armazena as imagens do circuito interno de segurança. Uma lona preta fixada pelos criminosos impedia que a movimentação fosse vista. Pela manhã, peritos trabalharam no local. Há muitos indícios, há muitos vestígios que eles deixaram no local. Isso também é um sinal de que é possível, sim, numa investigação, chegar aos autores. A ação ocorre 24 horas do dia do pagamento dos servidores na Câmara de Vereadores. O presidente da casa, Jeová Alencar, revela que pediu a retirada dos caixas eletrônicos um mês atrás. Toda vez que a gente viu um noticiário, quando se estourava um caixa eletrônico, estourava o próprio banco, entra uma farmácia, um supermercado, sempre a gente lembrava do daqui da Câmara. E no dia 21 de maio desse ano, eu mandei um ofício para a superintendência do Banco do Brasil e para a superintendência da Caixa Econômica, solicitando a retirada imediata desses caixas eletrônicos. Por questões de protocolos, de logísticas, não poderia ser feito imediatamente, mas que eles se comprometeram de retirar. Infelizmente, não retiraram a tempo desse acontecido. A presidência da Câmara encaminhará à Prefeitura um pedido formal de sessão de guardas municipais para proteger a sede do Legislativo Municipal. Nós vamos marcar um expediente com o prefeito Firmino Filipe e solicitar dele uma ajuda para a Câmara, já vista que esse prédio é um prédio público e que ele possa estar nos ajudando no sentido de enviar para cá, dar um reforço com a guarda municipal. O grupo de repressão ao crime organizado segue com a investigação. A polícia deve extrair imagens do disco rígido que não foi levado para auxiliar na identificação dos suspeitos.